Para fazer então as fotografias em 360 graus utilizadas no Google Street View capturadas pelo drone ou por outros processos de fotografias esféricas, mas principalmente pelo drone eu tenho utilizado o Image Composed Editor, que é o WISE que é um software da Microsoft que agora já não está mais disponível na plataforma mas vocês podem fazer um download pelo link disponível no vídeo então eu venho aqui em novo panorama eu vou até a pasta onde eu tenho as fotografias que eu produzi pelo drone eu usei o Mavic Pro, ele tem uma função para fotografia esférica onde ele tira 34 fotos, aqui estão as 34 fotografias que ele tirou e eu vou abrir aqui no software e vou solicitar para que o software faça a produção dessa imagem esférica para mim então aqui estão as fotografias, eu vou dizer aqui no processo que é para ser autodetecção vou avançar enquanto ele está processando aqui, ele está alinhando e compondo então essa foto mosaico, que é a fotografia em 360 graus ele já reconheceu então aqui para mim a fotografia, ele está dizendo para mim que é uma fotografia esférica só que como é uma fotografia esférica que não vai formar totalmente uma projeção completa para mim então o que eu tenho que fazer? eu tenho que depois fazer algumas edições por exemplo aqui no topo, onde estava o veículo, o drone ele vai ficar com umas falhas, eu vou mandar preencher então eu avanço no software aqui eu tenho a imagem já projetada e eu vou pedir essa função aqui chamado autocomplete ele vai preencher essas falhas aqui em cima agora eu tenho uma fotografia muito boa, em altíssima resolução, ela chega até a largura de 20.480 pixels e a altura é 7.801 para que ela fosse uma imagem completa, equirretangular, a projeção dela aqui e que eu pudesse projetar depois dentro de uma esfera em 360 graus ela precisaria ter um complemento aqui no topo ainda, faltou um pouco desse material ela teria que ser pelo menos a metade aqui, a projeção teria 20.480 na largura e ela teria 10.240 na altura então esses dois mil e poucos pixels que faltam aqui é um espaço que a gente pode deixar, por exemplo, em branco ou colocar um logotipo ou preencher com alguma textura ou imagem ou até com uma parcela da imagem naquele espaço eu vou fazer o seguinte como eu vou publicar isso no Street View eu só vou deixar aquele espaço em branco que é onde ficaria o drone vocês podem colocar um logotipo eu vou indicar um link ali pra vocês onde vocês podem aplicar o logotipo bom, eu vou seguir então aqui eu concordo com esse autocomplete e agora eu vou salvar vou manter 100% o tamanho que ela está embora eu precise redimensionar depois mas é bom sempre salvar o original e a compactação aqui eu vou deixar 90% no JPEG porque daí assim eu estou salvando com bastante qualidade a minha imagem e clico em exportar para o disco na hora de exportar para o disco ele vai parar na mesma pasta onde está o material as fotos eu só vou colocar aqui que essa aqui é isk sedun é só o nome que eu estou dando e vou deixar a STIT é o nome que foi dado para ela preenchida ali mosaicada não, eu vou deixar vou deixar só isk seduna e botar 01 e vou salvar essa imagem para eu editar agora ela no GIMP e preparar ela para a publicação no Street View então eu estou aqui no GIMP eu vou lá abrir a imagem eu fiz uma cópia já lá na pasta da mesma imagem como cópia para mim poder editar essa aqui e manter a original salva para outros processos nessa cópia é que eu vou enviar para o Google Street View aqui então no GIMP ele abriu a imagem para mim e agora eu vou ali então em imagem e vou redimensionar essa imagem a resolução que eu vou utilizar para redimensionar essa imagem é uma resolução ideal para exibir as imagens dentro do Google Street View a largura ideal para exibir no Google Street View é 14.142 e a altura seria 70 a 71 mas por enquanto eu vou manter esse formato de imagem vou pedir para redimensionar a imagem então foi redimensionada eu tenho ela aqui e agora eu vou fazer o seguinte eu vou aumentar um pouquinho a altura dela eu vou esticar um pouco ela então eu vou de novo em redimensionar a imagem ela tem um valor de 500 5.387 na altura eu vou desmarcar aqui esse elo que está mantendo a proporção e eu vou pedir para ela ter uma altura de 5.607 só para dar uma breve esticada na imagem para eu reduzir a minha diferença que eu tenho que preencher na altura para chegar no valor de metade que é essa posição equirretangular então eu vou clicar em redimensionar mantém as informações que estavam aceito aqui para redimensionar ele vai dar essa breve esticada aí na imagem e agora eu vou preencher o espaço que falta seria no espaço onde fica o drone então de novo eu vou em imagem e agora eu vou fazer o seguinte então eu vou ampliar a minha tela de pintura esse ajuste de tamanho da tela de pintura ele vai fazer o seguinte eu vou colocar valor aqui que seria o valor da metade do valor da largura então eu vou colocar ali 70.071 e não vou pedir para aumentar nada proporcional ele só vai esticar a única coisa que eu vou ter que fazer é que quando eu cliquei fora ele já mostrou como vai acontecer com a minha imagem ele vai preencher embaixo não é isso que eu quero eu quero que a imagem fique para baixo e preenche em cima esse preenchimento ali em cima eu quero que seja branco então eu posso deixar aqui marcado com preencher com branco e as opções que estão marcadas aqui alterar o tamanho das camadas eu vou deixar nenhum só preencher com branco e vou clicar em redimensionar nesse momento eu tenho a imagem já preenchida e redimensionada já a única coisa que eu vou fazer agora para eu poder salvar essa imagem é vir aqui em imagem e eu vou pedir para achatar achatar e agora então eu vou pedir para salvar essa imagem para isso eu vou em arquivo e tem a opção aqui para mim subscrever o próprio arquivo então eu clico em subscrever e ifsc cedo ou na cópia essa opção de comentário eu posso colocar até outro nome vou deixar escrito aqui ifsc clico em exportar está exportado então o meu arquivo com essa imagem agora eu tenho ela pronta para ser visualizada em 360 graus e eu vou mostrar então uma prévia dela utilizando um software alternativo de visualização de 360 graus mas depois pode ser enviado através do celular pelo google street view o software alternativo então que eu recomendo utilizar é da recall theta ela tem uma opção para visualizar em 360 graus eu tenho aqui a imagem onde eu posso dar zoom observar aqui está o campus do ifsc tem o transporte escolar já chegando isso era próximo do meio dia eu tenho aqui o horizonte dá para ver que dá algumas pequenas falhas porque a fotografia do drone ela não é 100% eficaz nessa foto mosaico mas já dá uma noção da paisagem e esse é um produto excelente então para mim poder visualizar essa perspectiva 360 graus esse software é muito bom e um exemplo que eu gosto de fazer aqui é poder ver ela como se fosse um mini mundo então olha só essa aqui é uma forma de ter uma noção aí dos usos das aplicações de fotografia e os 360 graus já o topo onde ficaria o drone a gente não colocou nenhum logotipo então vai ficar essa marca em branco é onde ficaria o drone na fotografia e o que a gente criou de forma artificial mas está aí então uma fotografia de 360 graus apresentando o bairro Campo Duna e que também descreve muito bem a paisagem do entorno do campus das plataformas observações então para dar até o tempo eu ia com essa eu ia com esse meu preto e eu ia com essa eu ia com essa que essa existe